Falta de pagamento, não tem dinheiro para educação, mais de 50 milhões, mas para isso aqui o governo tem dinheiro. Itaipu e Petrobras deram 33 milhões para Janja Palusa, outras estatais omitiram valores. Agora eu faço uma pergunta para a população brasileira, acredito que mais de 90% não sabe nem o que é Itaipu. É uma estatal do governo federal, e sabe o que me chama a atenção? A maioria das estatais hoje estão dando prejuízo, estão em déficit, mas tem dinheiro para bancar isso aqui. E o pior de tudo, gente, olha isso aqui, estatais escondem quanto pagaram para bancar Janja Palusa. Vocês vão sim esclarecer quanto vocês passaram. Vocês são empresa pública, e eu como senador vou fiscalizar, estou encaminhando aqui, e vocês vão detalhar cada dinheiro que vocês gastaram para essa patifaria. Porque se não tem dinheiro para educação, como é que tem dinheiro para isso aqui? Obrigado.